Eu acho importante, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, acho importante a gente trazer um histórico até para contextualizar esse assunto da classificação indicativa no rádio, né? Eu acho que é importante. Então, para quem não está tão familiarizado com o tema, e na verdade que é a grande maioria, afinal de contas, é uma novidade a questão da obrigação da classificação no rádio, mas a obrigatoriedade, a necessidade de classificar programas radiofônicos inclusive de televisão, ela já está prevista lá na Constituição desde 1988, né? O Estatuto da Criança do Adolescente de 1990 também traz a necessidade de classificação de programas radiofônicos e de televisão. Na televisão a gente sabe que isso já existe há muito tempo, mas no rádio nunca existiu até então a regulamentação, né? Então é por isso que a gente não ouvia a classificação indicativa no rádio. Em 2021, o Ministério da Justiça publicou uma portaria estabelecendo que os programas radiofônicos passariam a sofrer classificação indicativa e para isso, para construir essa regulamentação com a participação da sociedade, eles decidiram montar um grupo de trabalho formado por representantes ali do Ministério da Justiça e também por atores da sociedade civil. A Abert, a associação, ela foi convidada a participar desse grupo de trabalho e nessas discussões ficou estabelecido que a partir do momento da publicação do guia, tá? No diário oficial, a partir da publicação as emissoras teriam um prazo de um ano para se adequar. E esse prazo de um ano se encerrou agora no último dia, no último dia 7. Então, em linhas gerais, foi isso que aconteceu, esse é o contexto. Durante o grupo de trabalho, a Abert fez questão de externar algumas preocupações, né? A gente sabia que existia a questão da Constituição, do Estatuto, mas não à toa que ficou tanto tempo sem classificação indicativa. A gente entende que, em hipótese alguma, a classificação no rádio, que tem as suas peculiaridades, não poderia ferir a liberdade de programação das emissoras. A gente sabe que uma regulação muito excessiva no rádio, a gente, de alguma maneira, coloca em xeque a própria essência, a natureza do dinamismo, da simplicidade, da dinâmica, enfim. Então, todas essas preocupações a gente externou e o pedido que fizemos foi para que o Ministério da Justiça fizesse uma regulamentação mais soft, mais branda possível, né? Para, de fato, não impactar no dia a dia, na atividade econômica do rádio. Sobretudo nessa largada, nesse início, tá? E da parte do Ministério da Justiça, a gente precisa, eu faço questão até de registrar, houve uma sensibilidade muito grande por parte deles. Eu sei que a novidade gera preocupação, mas depois que o pessoal se familiarizar mais com o tempo, vai ver que, assim, a gente precisou dizer que mais brando, mais soft do que ficou, é só não tendo a classificação indicativa, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, antes da gente entrar aqui no bate-papo, realmente, para a gente fazer essa história, essa contextualização. Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com a classificação indicativa na própria televisão, ou no cinema, na TV fechada, a gente vai ver que o rádio ficou realmente uma metodologia, enfim, as regras ficaram, assim, mais simplificadas, né? A gente é preferido, o nosso setor é muito heterogêneo, né? A gente fala de grandes emissoras, mas de pequenos emissoras. A gente até havia sugerido que fossem criadas regras mais flexíveis para emissoras de pequeno porte, enfim. Mas da forma que ficou, nós entendemos também que, de fato, ficou uniforme, aplica-se para todo mundo, e não há muita complexidade. Nesse aspecto que você abordou, Daniel, é importante a gente também trazer como histórico, já há alguns anos, a Aberte ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma demanda de relação à classificação indicativa. Então, sim, é importante deixar clara uma situação. A classificação indicativa é obrigatória, ela precisa ser feita, tá? O que a gente discutiu no Supremo, e o Supremo declarou inconstitucional, era a parte da lei que existia que dizia que a classificação indicativa era uma imposição de horário. Ou seja, elas teriam que classificar o programa e teria que seguir alguns horários. Então, assim, se eventualmente a emissora classificou o programa com 18 anos, tinha horários para que as emissoras veiculassem. E isso o Supremo declarou inconstitucional, tá? Não teria a liberdade de programação das emissoras. Então, assim, não existe essa imposição de horário, mas o programa, ele precisa, sim, ser classificado. E isso é importante, porque, assim, então, a classificação indicativa, ela, sobretudo após a decisão do Supremo, e o guia, faz questão de deixar isso muito claro, porque a gente, nos debates, a gente dizia muito isso, a classificação, ela não tem o intuito de restringir qualquer tipo de conteúdo, tá? Muito menos de censurar. Mas, de novo, né? A classificação indicativa, ela precisa ser feita. O que caiu foi aquela imposição horária. Hoje, a classificação indicativa, então, ela tem um caráter meramente informativo. É uma recomendação, uma informação aos pais, tá? Que aí exerce um direito de escolha de autorizar o acesso dos filhos, da criança e do adolescente, daquele determinado conteúdo ou não. Com relação à classificação, né? Acho que a primeira pergunta que vem, e fala assim, ah, tá, mas quais programas efetivamente precisam ser classificados, né? E aí, o manual e a portaria são muito claros no sentido de que os programas de rádio que precisam ser classificados são os programas de entretenimento e variedade, tá? E aí pode vir o questionamento, tá, mas o que é um programa de entretenimento, um programa de variedade? Então, assim, a resolução, a portaria e o manual, eles não dizem, né? Ao contrário da televisão, por exemplo, existe uma regulamentação da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, e lá que faz, né, registro de obras publicitárias e não publicitárias, existe, sim, uma definição, né, do que é... e de formatos de programa, no rádio não tem, né, uma definição que seria um programa de rádio, de entretenimento e variedade, e a nossa, o Código Brasileiro de Telecomunicações, o Decreto de Rádio Difusão, também não diz. Então, o manual, ele se encarregou de trazer alguns exemplos. Então, para o Ministério da Justiça, por exemplo, eles elencam lá o que? Talk shows, game shows, programas de culinária, programas humorísticos, tá? Todos esses são classificados. Além desses, programas dramáticos e ficcionais, e programas, que é esse que daí você comentou, Daniel, programas com a participação direta dos ouvintes, tá? Desde que não seja apenas um pedido de música. Então, assim, se o programa tem uma interação com o ouvinte, mas só para pedir música, aí esse programa, tá? Ele não é enquadrado como entretenimento ou variedade, ele é enquadrado como programa musical, tá? Então, não precisa ser classificado. E aí, se a gente entrar daí, tá, mas quais programas, então, não precisam ser classificados, né, para complementar? Tanto a portaria quanto o manual também se encarregaram, e o manual vai um pouquinho além de descrever alguns tipos de programas. Então, assim, programas musicais, tá? Não precisam ser classificados. Cultos litúrgicos, também não. Programas jornalísticos, não precisam ser classificados, tá? Também não precisa ser classificado programa esportivo, educacional, cultural e a publicidade comercial. Como a gente fala de programas de jornalismo, jornalísticos, que não necessitam de classificação. Mas existem várias outras ramificações nesse formato que trabalham próximo do talk show, como comentários, etc. Como ficariam essas, digamos, zonas cinzentas aí para que a rádio se oriente? Quando é um programa que, dito jornalístico, mas que ele tenha muita opinião, ele é classificável ou ele não é? Pois é. Esse é um ponto interessante, tá? E aí é só o tempo que vai nos dizer, né? Por quê? Porque é uma questão, é uma autoclassificação, é um objetivo. Pode ser que a emissora entenda que aquilo é um programa jornalístico, não é talk show e ela vai seguir não classificando, tá? Doutor, no caso, a gente já volta para as perguntas, estão surgindo várias aqui, mas como vai ser a fiscalização disso ou a cobrança disso, no caso, ou por denúncia, enfim, como vai ser esse cenário? E, claro, como que vai ser a defesa também, né? Como está tudo muito novo, apesar do doutor estar aqui com a gente, tirando o máximo de dúvidas possíveis, como o doutor acabou de falar, nós ainda vamos ter que aprender muita coisa. É, até aproveitando esse gancho, né, Cris, esses exemplos hipotéticos, a gente já vê que existe uma situação que eu acho que ela vai evoluir conforme o trabalho vai sendo feito, correto? E como seria, então, essa fiscalização, essa questão que o Daniel acabou de falar também, como vai acontecer tudo isso? O Ministério da Justiça, como é uma auto-classificação, o Ministério da Justiça, ele faz uma espécie de monitoramento, tá? Mas não consegue, evidentemente, monitorar todas as emissoras do Brasil. Então, assim, o Ministério costuma agir, ele pode agir de ofício, evidentemente, por amostragem, mas ele costuma agir, na maioria dos casos, por denúncia ou alguma reclamação pública. E aí, ele vai analisar. Poxa, a rádio classificou o programa como livre, mas há indícios aqui de que seja um programa não recomendado para 14 ou 16 anos. E aí, isso o Ministério já nos garantiu, a gente está falando do início de uma política pública, a gente está começando agora. O Ministério já sinalizou que não vai fazer nenhuma espécie de fiscalização punitiva nesse momento, vai ser uma fiscalização um pouco mais responsiva, de conscientização, de falar, olha, a gente precisa adequar esse programa. Então, provavelmente, vai oficiar a emissora, a emissora vai apresentar as suas considerações, e se o Ministério entender, no meio do monitoramento, que aquela obra precisa ser reclassificada, ela vai sinalizar para a emissora. Olha, eu sugiro que você coloque, recomendo que você coloque 16 ou 14 anos, seja lá o que for. Um programa, doutor, se ele estiver ali 3 horas, é importante que, somente na abertura, se for o caso de se classificar, se a rádio julgar, que tem a classificação. Então, é somente nessa abertura ou a cada um tempo tem que fazer, refazer o lembrete dessa classificação? Hoje, a determinação é para que seja feita no início do programa. Independente da configuração dele, se é um mesmo programa, você faz sempre no início do programa. Ou se é um bloco classificável, se for um bloco classificável, trecho do programa classificável, você faz o início do bloco ou desse trecho. Então, necessariamente, entrou para o comercial e retornou, não necessariamente precisa fazer a classificação novamente. Exatamente, exatamente. Se for o mesmo programa, não precisa. blocos dentro de programas e também blocos e drops dentro também de breaks comerciais que são o conteúdo da rádio. Ou seja, se tem um drop sobre comportamento, sexo, mesmo que ele seja curto, ele tem que ser classificável, certo? Sim. Se esse trecho, essa parte do programa, ele se enquadra no conceito de entretenimento, variedade, aí esse bloco, esse trecho, ele precisa ser classificado. Eu acho que quando as emissoras estão em dúvida, principalmente de programas, de talk show, eu falo, não, mas eu acho que não é classificável, mas talvez seja. Na dúvida, nesse começo, é bom considerar a classificação, não? Seria uma forma de se precaver também. É, isso é muito... É, é muito daí de uma análise da emissora, né? Mas, assim, depois de um caso também não é legal, né? Então, assim... Falta. Acho assim, as oficinas do Ministério da Justiça vão trazer essas respostas. É evidente que vai sofrer revisão periódica, monitoramento, né? Então, assim, o que a gente precisa ficar atento, e, obviamente, é a orientação, assim, as emissoras precisam fazer a análise de classificação, elas precisam ter em mente que os programas precisam ser classificados, né? Porque, numa situação como essa, se ela adota, por exemplo, uma interpretação, uma auto-classificação um pouco mais restritiva, isso nada impede que tenha algum tipo de reclamação e o Ministério da Justiça questione, né? Então, assim, mas é muito sutil, né? Você tem que avaliar caso a caso e aí, sobretudo, o formato do programa para ver. O que não dá é fechar os olhos para o guia ou querer forçar uma interpretação, que depois, evidentemente, o Ministério da Justiça vai agir. No caso do humor, doutor, aqui ele fala que, então, teria que ser classificado. Então, se é um programa de... Ele é um talk de humor. É melhor que a gente classifique. Então, é claro que a AGE faça o bom senso da classificação, né? Se é para maiores de 10, 12, enfim. Então, o humor vai cair nessa classificação, pelo jeito. É, se é um programa que, predominantemente, ele é de cunho humorístico e no formato talk show, me parece muito claro que daí é um programa de entretenimento e variedade. Agora, existem programas jornalísticos que, predominantemente, são jornalísticos, que não precisam ser classificados e que, em algum momento ou outro, ali existe um quadro, algum trecho de humor. Isso não vai, na minha concepção, de novo, na minha concepção, né? Isso, o guia não traz as respostas. A gente seria... Não é razoável. Assim como o Ministério da Justiça pede bom senso às emissoras, mas não seria, de bom senso, a gente descaracterizar um programa de cunho jornalístico, não precisa de classificação, por conta, às vezes, de um trecho, um pequeno trecho de humor. Mas, nesse exemplo que você deu, se é predominantemente humorístico no formato talk show, segundo o guia, seria, assim, um programa de entretenimento e variedade. Quando começam, de fato, as veiculações de classificação indicativa no rádio, em definitivo, então, já começou a partir dessa semana, na quarta-feira, se não me engano. Eu não lembro a data de cabeça, que eu sou ruim de números. Dia 7, né? Dia 7, eu sou péssimo para números. Então, já começou. Teve um ano de adaptação, né, doutor? E agora ela está definitiva. Então, doutor, aqui tem uma outra pergunta de como fazer essa vinheta, esse aviso. Por exemplo, o programa seguir pode, a palavra pode, de conteúdo inapropriado. Enfim, essa vinheta fica de... Tem algum exemplo que pode ser mostrado de como a vinheta pode ser feita? A rádio tem essa liberdade? Não, então, isso é um ponto importante que eu até... Até eu ia fazer essa provocativa. No grupo de trabalho, num primeiro momento, o Ministério da Justiça queria uma mensagem sonora, sem qualquer tipo de efeito ou trilha sonora. E a gente falou que isso não conversava com o rádio. Às vezes, o rádio precisa chamar a atenção do meio de um efeito sonora, de uma... Porque divide a atenção, às vezes, em determinadas ocasiões. E aí, eles se convenceram. Então, veja, hoje você precisa fazer uma mensagem de voz padrão. Existe um padrão, está lá no guia. Só a título de exemplo. Se é programa livre, é programa de conteúdo livre. Se é um programa não recomendado para 10 anos, a mensagem é programa não recomendado para menores de 10 anos. Então, assim, existe um padrão que o Ministério estabelece no guia. Você pode fazer isso, desde que fique muito claro o objetivo, você pode fazer por meio de efeito sonoro, trilha sonora. Enfim, aí entra a área de marketing e de programação para tentar, eventualmente, deixar isso um pouco mais fluido. De não quebrar o que é a área. De repente, você fica até algo diferenciado aí e faz o limonado. Então, assim, o padrão, as frases de advertência, elas já postam lá no guia esse formato. para que as emissoras falem. A única diferença para que as emissoras anunciem, façam a tradicional mensagem. A única diferença é que quando for programas em bloco, aquele exemplo que a gente falou de programa misto, que daí você não faz no início do programa, você vai fazer no início do bloco, aí, em vez de você falar que este programa não é recomendado para menores de X anos, o padrão do guia é este bloco não é recomendado para menores de 10, 12, enfim, aí a classificação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL